E aí, galera, beleza? Voltamos exatamente aqui onde a gente parou com Shadow Warrior 3, vambora. Olha o nosso ovo. E aí, gente, pronto para a super-awesome-spot-experiência com mind-blowing-fireworks e dragão-sashimi. Então, basicamente, é como um trip para Vegas. Você tem que ir, baby-toc. Ei, você! Ei, não! E aí, galera, já deixa aquele likezão no vídeo, tá? Para ajudar e comenta. Like e comentário. Oi! Oi! Como assim? Não, não acredito. Começou de novo. Caralho! Oh, merda! De novo! Eu não sei o que eu podia ter feito ali, mano, para poder passar com o barquinho, a jangada sem explodir. Sem morrer naquela hora. E aí, mano, eu vou ter feito ali, mano, para poder passar com o barquinho. Bugou! Bugou! Caralho, bugou visualmente. Bugou visual só. Beleza, a jangada... Ah, a jangada passou direto. Estava bugado, pô. Estava bugado, e explosivo. Minha combinação favorita. Minha combinação. E aí, como é que eu pego isso aqui? Como é que eu pego isso aqui? Ah, o que eu pego isso aqui? Como é que eu pego isso aqui? Eu vou voar ali Eu nunca encontrei um grande monte de armadilha Você se olhou em um olhar recentemente? Não! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Cara, que inimigo chato. Vem cá. Vem cá, samurai. Vem cá. 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 Meu Deus do céu. Que idiota. Tá, beleza. Vambora. Se eu não tivesse prestado atenção, eu teria visto esse lugar aqui. Olha só. Não. Não. Ai, que idiotice, mano. Eu já peguei. Eu não peguei ainda. Tá, que pariu. Tá, que pariu. Vambora. Já é minha terceira morte por estupidez. Vambora. Vambora. Ah, já tinha pego. Beleza. Beleza. Vambora. Tem uma parada. Ó, tem desafios aqui. Pegar recompensas. Ah, não tem recompensa para pegar, pelo que eu tô vendo. Upgrade no arsenal. Não, 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 não. Não. Vou guardar. Ué. Isso não é o jeito direito, Hoji. Não, 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 não. Pegue o ovo. Com o que? O ovo caiu. Ih, trigamo o coelho Vai vir chefão do coelho Você estúpido, idiota Sem esse coelho, nunca vamos derrotar o dragão Como é que isso é minha culpa? E como posso ser estúpido e idiota? Você estúpido, idiota Eu vejo ele, Wawang! Está na água, vamos lá! Não, não Ah, mano, esse jogo é... Eu não acredito nisso, cara Não, cara Não Voltou tudo Cara, o checkpoint desse jogo é uma merda Vambora, a gente já sabe o caminho O que que tem pra cá? Opa, o que que tem pra cá? Olha só Olha só Opa, Wawang Você sabe, toda essa negatividade constante não ajuda Opa, opa Desculpa, mas é difícil ser positivo quando a sua consciência está caída em um pedaço de ferro caído, caído muito bem perto para algum anorado ninja E aí coelhos Vambora Vambora Dizendo Vambora Jorga A Vambora Vambora É A Com Vambora A A Morreu. 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 Ops, eu acho que eu rompe você Oh, come on, can você please keep your blood to yourself Mano, que inimigo chato, cara Mano, que inimigo chato 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 Mano, muito bem Será que tem algum item pra cá? Não, não tem nada não Vambora O ovo tá bem ali Droga, fugiu Eu vou guardar o meu especial de arrancar a parte dos bichos pra matar o bicho que fica voando Vou encher meu HP Tá foda It slices, it dices, it chaps, it bops It can be yours for only four payments, $19.99 Hey baby, why don't you slip into something more comfortable Like a coma Screamin' go boom Screamin' go boom Well, you know what they say Well, you know what they say There can only be one Caralho, tá cheio de inimigo I know what they say E aí Mano os inimigos estão ficando cada vez piores Mano os inimigos estão ficando cada vez mais 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 Beleza bora chocar o ovinho Olha lá mano Mano o amigo dele voltou a vida Mano os inimigos estão ficando cada vez mais 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 Caramba mano que merda Mano os inimigos estão ficando cada vez mais Mano os inimigos estão ficando cada vez mai Caramba! Vamos lá! Não! Mano, toda hora eu caio num lugar assim Isso é sério! Talvez para humanos e seus lindos-lindos-lindos Você obviamente não aprecia o scale de este evento Não é sobre o aprecio, Hoji Eu sou mais de um chute-first-as-questions-later tipo de cara Eu não ento... ...puzzles E eu não acredito que você está indo até mesmo Você só gosta de como os rays shine Eles são muito sparkly Ah galera, lembrando, eu posto 3 vídeos por dia, tá? Um meio-dia, umas 4 ou 5 da tarde E umas 9 ou 10 da noite 9 da noite Eu tenho feito diferente porque o horário varia Eu tenho isso Eu não acredito que não faltava Eu tenho isso Eu tenho que ir para mim Ar-tar, baby! Never point that shit at an angry wing. Oh! Vamos pegar nossa recompensa Olha só Beleza O que a gente ganhou aqui? Cara, eu quero par 12, mano Não é necessário recarregar? Oh, louco Ok Personagem Explosão de X também empurra inimigos maiores Isso é muito bom So what's the deal with you and that dragon anyway? What did it ever do to you? It leveled mountains Swallowed oceans And wreaked burning havoc On the shadow It is chaos incarnate And if the world was gonna survive We had to capture it Why just capture it? Why not just blast it to smithereens? Because dragons contain incredible energy It's like a giant magical bat We captured it and used it to power us That's how we brought balance to the shadow Nossa Big история my son Deut não Ainda não Project 1 E aí Ainda não Ainda não reimburse Edu E aí Segura Au Integrate Saud Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Inimigo bugado, cara. Inimigo dentro da terra. Tchau. 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 Tá faltando um inimigo, mano. Tchau. 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 Nossa, o que agarrado? Não é engraçado, não é engraçado? 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 Não é engraçado, não é engraçado, não é engraçado? Não é engraçado, não é engraçado? Não é engraçado, não é engraçado? Eita porra, tá dando uma travadinha, mano Vambora Que porra é essa? Nossa! 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 Vamos lá. 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 Ok. Vamos lá. 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 Mano. Vamos lá. 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 Paral